Léo Rezende e... 1, 2, 3, CBV! Cauã! Léo Rezende e Cauã, né? Beleza! Léo número 3, Rezende 10 e Cauã! Estamos de volta? Tranquilo! Estamos de volta, vai começar o jogo, valendo! Agora pra você, rolando! Invade e meio! Devilages! Invade e meio! E a CBV, valendo! Invade e meio! Igor, deu fácil, invade e meio! Bola rolando pra você que está ligado aqui no Everaldo Júlio, narrador, pela Copa Recife Society! É o nosso último jogo! No dia de hoje, 18 de março! Vai ter muito jogo aqui, 2023! No Everaldo Júlio, narrador! Conseguiu apastar perigo o Davi! Aí o contra-ataque em velocidade! Ela teve primeira pegada dura! E o juiz aponta, portanto, o lateral! Bola batida pro gol! O corte foi do Cauã e voltou! Nas mãos do Matheus! Aí, Natan! Lançamento é pra Felipe! Igor! Na bola para o jogador, Natan! Igor! Acaba errando, mas a bola volta! O toque pra fora do Igor! Lateral para a CBV! Dá pra dizer que aqui tem os titulares e o banco! Os titulares do The Village! Mateus 60, Budu 4, Cauã 48, Natan 16, Igor 6, Felipe 67, Itális 86! E aqui tem, do lado da CBV, Manfredini 39, Davi 5, Cauã 43, William 2, Miguel 11, Lucas 62 e Pedro 3! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe! Sobe, Miguel! Sobe, Miguel! Sobe, Miguel! Sobe, sobe! Bola dominada! Deu aquela parada, Natan! Sobe, sobe! Sobe! Budu! Sobe, gole, gole! Igor! Pra trás a bola tocada com o goleiro Matheus! Felipe! Já trocando passes! Lançamento nas costas! Budu ajeita! Perna direta, tem o espaço Bate na trave Na trave do Boudou O chute do Boudou Na trave na verdade foi de Monferdini Monferdini, é Monferdini Chute pro gol pra fora A direita de Monferdini É Monferdini, 39 O goleiro da CBV, tem da 25 Cauã, William, Miguel, Lucas e Pedro É Monferdini Não é Monferdini não, é Monferdini Ei, Cauê Tem 3 aí, Cauê Tem 3 aí, Cauê Tem 3 Toque pra fora Tempo técnico solicitado O Alto Silveira, ele já fica na broca Já fica na broca Tempo técnico Solicitado Olha só Tá ali, tem a conversa Daqui dá pra ouvir Eu tô falando exatamente em autonomia Realmente ficou na broca O técnico do The Villages Tá ali conversando E tudo certo Vamos lá para o reinício A bola é do The Villages Invade ataque Invade ataque Invade ataque Arremesso vai ser feito ali na frente Prefiro voltar e é reversão Cabeçada Cabeçada O corte foi de Cauê Outro chute ali pra frente Calma Vai, vai de meio Vai de meio Vai de meio Lançamento do Igor Dominando o Budu O corte foi do Davi Mas continua a disputa Voltou Entre as pernas Cauã Bate pro gol A bola passa Ele não pediu não Não escutei não Inicia a partida valendo Dominou Deu aquela pisada Volta a bola Outro lançamento Deu certo ainda A bola pro Davi Ajeita o William Cliente de fundo Vamos lá pro jogo Meus amigos Jogo disputado aqui No estádio soccer Igor A aproximação foi do Cauã Ele agora corre de novo Mas que recupera é Igor Felipe No meio Toque pro alto Pra fora do gol Tales E foi por cima Reinício de jogo Chote pra frente E bola pra fora Aquela parada Lançamento de Miguel Na frente E foi pra fora Vamos lá pro reinício de partida Já arremessou Voltou aquele cabeça Matada na caixa No terreno Ajeita Cauã Correu Lançou Tabelou Voltou Cauã Tentou o cruzamento Tocou Continua a disputa Cabeçada na frente Cabeçada na frente A bola é dominada Perdeu Igor no arremesso Jogou pra trás O passo foi Do Natan Se antecipa ali Cauã Recupera bem a bola Boudou Natan Deu aquela deixadinha Para Cauê Mas ainda deu um cruzamento Aí Cauê insistiu na marcação Deu aquela pegada por baixo Dominada a bola Natan Limpô bateu Boa Natan Para o The Villages 1x0 No placar Camisa 16 Natan E agora vai ter a troca pedagógica Vai entrar Léo Resende E Cauã Léo é 10 Não é isso? Resende é o 10 Resende é o 10 Léo é o 3 Léo 3 Resende 10 E Cauã é a 2 Léo 3 Resende 10 Cauã é a 2 Só no intervalo agora Para anotar Mas acho que dá para lembrar O toque por cima Tá aí Resende Pode entrar Pode entrar Léo Abriu E forte demais Foi muito alta a bola Resende Continua a disputa Tentou recuperar a bola Em cima Do William Que consegue passar a bola Cauã A bola saiu É lateral Vai ter que amarrar o cadarço Ajeitou O chute E a bola vai No teto Não é teto É uma rede Aqui que tem em cima Mas é só uma maneira de falar O sentido figurado No futsal Quando a bola bate no teto É lateral Aqui bate na rede Mas eu costumo chamar de teto mesmo Só uma maneira de falar Reversão Lucas Vai na mão do goleiro Marcos Olha o tempo Demorando Demorando Demorou e a bola é lá Monferdini Cauã Tem entrada de Renato Inversão de bola Passou pelo Cauã Não deu pra dominar o outro Cauã Tem dois Cauã Um de cada time O Cauã 62 Do The Village Não dominou E aí lateral para a CBV Outro lateral para a CBV agora A todo peito Tentou o chute de primeira Cauã E a bola bate no Cauã Os dois Cauã em disputa De primeira Nas mãos De Marcos Lucas Finalizando Bola passa pelo Cauã Tentou outro Cauã Em disputa Colateral Para o The Village Deu aquela deixada Mas tá perdendo Alô Vem cá O ACBV E a batida Para o gol Não vale Não vale Com reversão Vinha parado o árbitro Do lado Do lado do Da CBV Da Academia Cristã De Boa Viagem Entrou Renato E Luiz Miguel Vai Cauã 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 O passo foi do Natan Cauã Cauã perdeu Recupera o outro Cauã Cruzando para a área De frente para o gol Não deu para bater como queria O Davi Tominha cortou a bola Chute para o alto do Léo Valeu Renato A bola não sai Tá livre na agressividade O corte Foi do próprio Tales A bola saiu Tenta dominar Renato Rezende Leva melhor Na jogada E o lateral Que favorece O The Village O choque Do goleiro Mas na verdade Deu falta Vamos perder De chute De Cauã Davi É porque teve Empurrão E em sequência Um choque Entre dois jogadores Cruzamento para a Rezende De frente para o gol Tentou a batida Monferdini E ergue o braço Final de primeiro tempo 1 a 0 Até aqui The Village Natan Autor do único gol Até o momento Gente volta logo logo Everaldo Júnior Narrador E nos futebol Brasil Gols no rádio Tudo em um só Daqui a pouco O segundo tempo para você Muito bem Estamos de volta Agora com o segundo tempo Está aqui No estádio Soccer Estamos aqui No estádio Soccer Com o placar De 1 a 0 Para o The Village Tentativa de cabeça De Leo A bola volta Cruzamento A bola foi direto Para o gol Goleiro Spalma A bola volta Está aí o Matheus Na verdade é o Marcos Que permanece Levou Dominou Tocou a bola Disputou A pegada por baixo Mandou seguir o árbitro Outro lançamento A bola viajou 1 a 0 Só para não perder A cota Olha o segundo gol Limpou Lance a batida Para o gol Limpou Monferdini 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 Saiu no arremesso Agora a bola rolando Cauã Fez o cruzamento Errou o passe Resende se antecipa Recebe Segura Com calma Tenta partir pela direita Leo Cruzamento Do Cauã Na mão De Monferdini Passa Por baixo Do Davi Remessou Na proteção Toque Para o gol Passa Pelo goleiro Alice Quem chegou Bola por entre as pernas Disputou Fez o cruzamento Toque Gol Resende Do The Villages Fazendo O segundo gol 2 a 0 No placar Partida reiniciada O gol foi marcado 2 a 0 Resende Fazendo 2 a 0 Cauã Tocando Bola veio com o William Que finaliza Marcos Faz a defesa Aí Davi Tocando Tentando de cobrir Com a cabeçada Marcos Parou o jogo Foi falta Do Davi Chute pra frente Dominou Tentou de para o lance Recuperação De bola É do time Era Do The Villages Vamos lá Chute pro alto Tocou no teto Resende Vai de meio Vai de meio Orientado Resende Pelo técnico Aí a cabeçada Passa por baixo Bola pra fora De novo Partida reiniciada Veio The Villages Partido Boa escapada De Resende Levou uma pegada Por baixo Do segundo Do Lucas E a falta Foi marcada Eu acho que vai ter Vai ter cartão amarelo Ou já teve Ou não tem Teve amarelo não Não foi? Não sei porquê Mas Então não teve Seria se não sei porquê Então é que não teve Obrigado Demigra Thank you Obrigado Leste Pog salute Um Fico Pog Fico O Um Un Estão Go Cự Come Em Vamos lá para uma cobrança da falta Rezende se saiu O chute para o gol de Cauê A bola foi cortada Escanteio para o The Village Mais um avião ali Passando pelo alto Aí o toque de cabeça Teve um choque de Monferdini com o Cauã Bola com o goleiro Marcos Do The Village Já tocando Rezende limpa Toca no meio, erra o passe Contra a taquera de Miguel Consegue ele a proteção O Cauê, a pegada foi mais forte do Renato E o lateral que favorece O The Village The Village The Village Enfim E foi falta, hein Foi falta Jogo é aqui no Estádio Soccer No Recife A falta é autorizada Rolou para trás Léo bate A bola é cortada A bola é cortada pela defesa Marcos Corredor Aí o toque para o Rezende Com liberdade partiu Ficou dois ali atrás dele Chute forte Do Léo E esse canteio Houve desvio ali Arremesso é feito Um desvio de cabeça O corte é feito ali pelo Miguel A cabeça da bola passa Matada na caixa no terreno Chapelou bonito Rezende para trás a bola Não, deu para o Cauê Cauê Perde no corpo para o Léo Cauê ali para Cauã Tenta o toque ali no meio O corte é feito pelo Miguel Bola volta Deu certo ainda Pedro parte Perna esquerda Cruza Rasteiro e Natan segura Com calma Parte Costura Todo mundo Bate para o gol Faz o golaço Gol E que golaço Do The Village Natan Número 16 Tempo técnico solicitado 3 a 0 No placar E que golaço Costurou Driblou Um foi costurando Mais dois E aí foi lá Meu amigo Chutou rasteiro Não dando chance Para o meu Ferdini Tempo técnico Para a CBV Há que foi Tenta No placar Rápido Deu mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL